E qual é a vantagem da gente usar pulseira para colocar nos participantes? Porque quando você dá pulseira, primeiro que você minimiza a venda de ingressos falsos, ingressos concambistas, você tem maior controle da venda dos ingressos, porque, gente, essa é uma das maiores dores de cabeça para os organizadores desses tipos de eventos. Porque a quantidade de ingressos falsos vendidos e, consequentemente, as reclamações das pessoas em função disso, vocês podem imaginar que deve ser muito grande, e é mesmo. E nessa pulseira, você tem um chip embutido. A pessoa pode, previamente, cadastrar um valor de consumo e aí facilita o seu consumo dentro desse evento.